Toca um fox, toca um tango a seguir uma marchinha Dança o Manuel com a Lourdes, dança o João com a Rosinha Dança o Zé com a Suana, o Joaquim com a Conceição Dança o Toyno da Maria, dança o disco com a Sujão Hoje eu sou imune ao teu charme Já deu bem para perceber Desde que não apareças, nem respires ou te mexas Eu consigo te esquecer Ainda mal abri os olhos, ainda mal abri os olhos Já era para te ver, acabada de nascer Porque a pena falta dormir O amor a Portugal 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 Obrigado.